O vereador Lucas Paiva Sr. Presidente, eu queria pedir a inversão de pauta aí A significativa é um acordo da oposição com o governo Acordo de Líderes Então, em discussão O requerimento do vereador Lucas Paiva Sobre inversão de pauta Em função da necessidade Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam permaneçam como se pode Aprovado por unanimidade Dos presentes Concedo a palavra Ao vereador Segundo secretário Magal Aprovado por unanimidade Aprovado por unanimidade Mensagem 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 02-15 Encaminhado Encaminhando o orino do poder executivo municipal Através da mensagem 02-2015 Solicitando o regiamento de ação Integrante do orçamento anual vigente Constitui o objeto da mensagem Inscria a gestão das ações Da biblioteca municipal Para a administração da Secretaria Municipal de Cultura Atendendo a legislação federal Pertinente e em vigor O projeto foi engaminhado em regiões de urgência Conforme a previsão estabelecida Na lei autônica do município Voto do relator Este relator Volta falo gravamente a matéria Com entendê-la Constitucional E pertinente Além de valorizar aspectos relevantes Da cultura histórica municipal Atendida a boa técnica Ajudativa É a redação empregada Este é o nosso parecer Voto da comissão Nós vereadores Vemos a comissão Acompanhamos o parecer Exarado Pelo relator Entendeu em consonância Com a legislação pátria e vigente Especialmente A lei autônica O regimento interno Desta casa legislativa Salve as comissões Da Câmara do Sporting Neus 20 de março 2015 Vereador Ivo Angelista Vereador Luiz Carlos Em discussão O parecer da comissão de justiça Sobre o projeto de número 2 De 2015 Com duas assinaturas De dois membros Indico Nesse momento Vereador Adolf Lucas Paiva Em discussão O parecer Exarado pela comissão De justiça Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como Se encontram Aprovado por unanimidade Dos vereadores Projetos Projeto 3 002 Bárbara 2015 De janeiro de 2015 Resolve Artigo 1 Fica Fica o chefe Do poder executivo Autorizado a promover Mediante Decreto executivo No orçamento Anual E agente Aprovado por Projeto Municipal Número 3 725 Bárbara 2015 Com remanejamento Para a seguinte ação Em discussão O artigo 1º Com seus Incisos E parágrafos Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como Se encontram Aprovado por Unanimidade Presente Artigo 3º Esta lei A partir da data De sua publicação Em discussão O artigo 3º Do projeto Número 2 De 2015 Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado por Unanimidade Por se tratar De um projeto De urgência Urgentíssima O projeto tem É A votação É Unam Mensagem Número 3 De 10 de março 2015 Do Poder Exaltivo Municipal Encamendo o projeto Lei 008 Parágrafo 2015 Relatório Chegue a esta comissão Para exame o projeto Lei 008 Parágrafo 2015 Por livro Do Poder Exaltivo Municipal Recompõe a alteração Dos dispositivos A lei 3.3723 De 26 de dezembro 2014 Que instituiu O Poder Exaltivo Municipal Do lei A lei Número 3.724 De 26 de dezembro 2014 Que instituiu A planta genérica Do valores Pretende O referido projeto Modificar O reajuste Do limite Do imposto Apurado ao título De PTU Que inseriria 2016 Para os exercícios Subsequentemente Mantendo-se a proporção Do projeto Alicado Dente Procentual Que me passará em vigor Em 2017 Quando ocorrerá A devida correção Comentária Já fica a partir de 2018 Recomposição Internacionária Da plena genérica Esta comissão É competente Para exalar O respectivo Parecer Conforme Estabelece o artigo 22 do capítulo 22 do capítulo Inciso 1 E 3 Da lei orgânica Municipal Combinado Com o artigo 7.1 Do regimento Interno Desta casa De leis A proposição A proposta Enquanto Respaldada Na organização De gente Especialmente O Poder Tributário Nacional Demais Legislações De justiça Pertinente Ao O A alteração Proposta Produz Importante Redução Dos Alvores E pagos Do Contribuinte É Para Enquanto Mantenimento E Demanda Social Sobre O Sendo Assim Este Relator Exara Presente Apareceu Pela A aprovação Da matéria Em casa E caminhando A deliberação Do O O Supremário De Chacal E Mês Com Entendê-la Constitucional A Segunda A Técnica Objetiva E A Redação Empregada Este É O Nosso Parecido Em discussão O parecer O parecer Da comissão De Justiça Em discussão Faço Faço Lembrar Todos Os parlamentares Que o projeto Vem com a mensagem De urgência Para este Farmamento Concedo A palavra Ao Vereador Buriga Presidente Minha Vossa Excelência Uma Organização de Palma É Uma Só Citação O que Faz Que Faz Projeto 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 Para e para que venha a esta casa, uma proposta de emenda substitutiva a este projeto. Eu quero que eu me avance a lei, certeza, esta casa, para que venha a substitutiva, você, está ali os membros do CMDCA, em que eu venha a esta casa. Então, eu queria votar sobre a avaliação desta casa, esta emenda substitutiva, que eu acho de grande relevância. Eu queria que vocês tomassem este evento, a comissão, para que durante a leitura pudesse, isso, está tudo organizadinho, fazer as emendas aí necessárias para os conselhos, certo? Sobretudo, que são instituições que funcionam sem fins lucrativos. As emendas, as emendas, elas têm prazo. Essas emendas, elas podem ser feitas agora, neste momento, sem predilízo, óbvio. Mas gostaríamos que, vossa excelência, usasse do expediente correto, agora, neste momento, fizesse verbal, oral, e nós iríamos pontuando e iríamos colocando aí uma votação. Vota sim. Inclusive, presidente, eu digo... Na medida que nós formos, lembra? Porque nós não vamos retroagir, não vamos retroagir. Como, vossa excelência, tem um direito legítimo legal de propor emendas, assim como qualquer um, né? Qualquer parlamentar tem. No entanto, na medida que nós formos lendo, vossa excelência irá também fazendo a leitura fundamentada e citando em quais artigos que vossa excelência gostaria que fosse feita as modificações e a mesa iria colocando aí discussão e votação, ok? É discussão e votação, é discussão e votação. Eu quis fazer isso, mas procurei saber, inclusive, o dia da reunião da Comissão de Justiça para dar esse assunto e informação que eu tive aqui, de um membro, inclusive, que não houve reunião para desarar a aparecer desse projeto. Inclusive, está tendo até a assinatura DOC aqui hoje desse projeto. Então, eu entendo que o encaminhamento não foi feito por isso. Então, eu gostaria de dizer à vossa excelência que seria pertinente também, já que não houve a condução correta do trabalho, que acatasse, né? Ou colocasse votação, ou para aprovar ou para reprovar, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para poder, né? Mas que também, né, a gente, devido o andamento, que também não houve, né, cumprimento, que também, e eu procurei fazer por esse caminho, mas não encontrei o caminho, ok? Tá bom, presidente? Mas, vossa excelência, não terá prejuízo ou não. Na medida que nós formos lendo, vossa excelência irá pontuando e propondo as emendas. Em função de que o projeto, ele tem urgência ir, urgentíssimo. Nós vamos fazer o ex-encaminhamento. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de número 3 de 2015. Em discussão, o vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, a informação não procede a dizer que a comissão não se reuniu. A comissão se reuniu, sim. O vereador Luiz Carlos faz parte da Comissão de Justiça. O vereador, o membro da comissão que não compareceu, foi o vereador Cosmo de Maracaraújo, que justificou, ele estava sabendo, eu passei mensagem para ele, o celular estava sabendo, mas ele disse que não teria dificuldade de assinar o parecer, ou fazer o parecer separado. Mas até o momento ele não se manifestou, não disse para o senhor nenhuma vez por isso. Ele só apenas comentou. Então, senhor presidente, a reunião houve, sim, senhor. O parecer está aí assinado pelos membros da comissão, então eu não sei porquê. O vereador está falando que não teve reunião da comissão. E o vereador não faz parte dessa comissão.